Agora parou os brabo, ele acha que ele pode brincar com meus sentimentos galera, os brabinho tem nome Salve salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, pois é, depois de duas horas aqui conversando, negociando, se patifando uma cara do outro E que ainda me ajudando, mas não conseguiu ajudar é nada Ajudou sim Ajudou é o japonês? Ajudou, ajudou Ajudou nada Tem que falar esse valor sim é a nossa forma Galera, Meca é braba, eu, né, sou suspeito em falar, depois da vermelhinha, fiquei apaixonado, é um carro demais E GLA, então, nem se fala, né, dois tetão brabo, vocês viram no vídeo anterior E eu tava em dúvida se eu iria pegar esse carro aqui, só que o Ricardinho falou o seguinte Eu pego qualquer um dos carros que você tem na garagem Então quais seriam as opções que eu teria hoje, tá? Tirando a Saveiro que tá no Ítalo e a Eclipse que, se Deus quiser, é, recibo, né, delete Vai ser pra mim, é, pro resto da vida Se Deus abençoar, vai ficar pros herdeiros É, Chevette, golzinho O outro golzinho, Passat, Amarok Seriam as opções É, IBM, mas também a BM As opções que nós teríamos Era essa aqui Se ele ia pegar o Chevette, o gol, o outro gol Passat e Amarok Quais seriam os carros que eu ia, ia pensar em passar pra ele Ele queria muito Amarok, né? Ricardinho não tem jeito Mas não tem como tomar Ricardinho, Amarok Diferente, né? É, deixa aí mais um pouquinho, né? Eu falei, ó, vamos pensar em algo Se for na Passat Mas eu não tô com muita vontade, não Aí o Iqueda falou assim, mano Não faz Não faz na Passat, não Você vai se arrepender Falei, Iquedinha, tudo bem Eu peguei o carro faz pouco tempo, mas Olha a cara da geliazona Não dá, né? Então Pra finalizar O dia muito bem Sim Nova integrante da garagem GLA 200 2000 Quanto, Ricardinho? 2015 2015 Linda demais Gostou, Iqueda? Tá aprovado? Maravilhosa Pô, legal sabe o quê? A gente montou esse set Na outra meca E agora Ela veio com o set Que a gente tinha montado Então Meu, ficou perfeito O carro tá muito gostoso De andar também Ai, tô muito feliz Vamos mostrar a frente dela ali Oi, Iquedinha Nós tem que fazer Remover a placa Aqui, ó Tirar aquele suporte da placa Sabe? Pra ficar mais bonito Não, mas aí a gente faz, né? É Nossa, a frente dela é cabulosa, né? É bonito o bagulho, né? Ó Você tá doido Ah, Willis Isso aí eu vou falar, viu? Você pega todos os quadrados Que eu tenho E me dá Não fala besteira, não O Iquedinha tá doido Pra falar uma besteira Meu Hoje eu vou dar um rolê De meca, monstro Ricardinho, perdeu Você vai de passageiro Embora, então? Demorou agora Só pedir mais Mano, muito obrigado Valeu Oi, Cardinho Deixa o seu telefone aí Pra quem quiser Fazer um Comprar um carro legal É, porque eu acho que assim, ó Bom deixar Porque eles têm muito bom rosto Nos negócios que você faz E tem uns carros muito legais Já comprei a Amarok dele Passat E agora A Meca Então, assim Você tá Fornecendo uns carros Muito legais pra mim E às vezes a gente tem falta De conseguir comprar um carro bom, né? E aí Deixa aí o seu número aí pra galera É 11 93 202 6006 É 11? O Ricardinho é de se enrolar Então tá bom Se você quiser comprar um carrinho com ele aí Fica à vontade Porque Eu a garanto Tô muito feliz O lesão vai ser brabo Oi, Keda Você percebeu que esse carro Tem um teto diferente da outra? Não Essa tem dois tetos, mano Chega aí pra você ver Olha lá Nossa, é monstro É monstruosa, velho Você é louco É uma edição dela? Não, é que essa é GLA, né? Ah, tá A carroceria é Teoricamente é diferente É Essa aqui Não, ela é linda Ela é linda demais Não E pra mim tá perfeito O 7 Nossa Que eu colocaria mesmo Sensacional As saídas de escape aqui Traseira Oi, Ítalo E aí? Tá aprovado ou não? É que eu tinha que repor a Mercedes Saiu uma Mercedes Não, você sabe que a parada A parada é assim Quando você começa a gostar É complicado, né? Não que eu não goste É igual eu falo Eu não tô pegando a Meca Porque eu não curto a Passat muito Pelo contrário A Passat é uma baita de uma nave Eu gosto muito Mas é que Realmente É apelador você Andar numa Mercedes E olhar a zona dessa aqui Ficou linda Ficou sensacional Você tá doido E cor? O que você acha? Vamos deixar prata? Sei não, hein, Cardinho Eu gosto do prata, né, Maí? Não, prata é legal Mas E aí, Iqueda? Vai mudar a cor? Vai mudar, né? Vamos fazer o seguinte, então Vamos mudar os cálculos Eu não sei, não Eu acho que eu vou mandar ali, ó No negócio aqui, viu? Eu acho que ele chora, hein? Não sei, não Será que o Iqueda chora? Na verdade, eu vou falar a sinceridade Nós tínhamos quem compraria A Meca A vermelha Mas quem queria ela de verdade Tá aqui, ó Né não, Iquedinho? Desde quando eu comprei Ele falou, mano Anota meu telefone Eu tenho medo desse homem aqui, viu? Ele é complicado, né, mano? Ele é perigoso Ele é perigoso Não, ele veio pra gravar o carro, galera Aí você já viu, né? Ele sabia que eu ia me apaixonar Ele é safadinho Ele já sabe É, ele já faz os planos Na verdade é o seguinte Eu acho que ele saiu do Sorocaba Já falando pros caras Não vou vender a Meca hoje Ah, já avisei minha filha Falei, Di Mais tarde tem o T-BEC, hein? Filho da mãe, né, mano? Hein? Não, o cara quando é vendedor Um dia antes Ele já tá tudo programado Um dia antes Não, e hoje ele deu uma atrasadinha Só pra eu ficar com aquele frio na barriga Entendeu? Ele deu aquela atrasadinha básica Será que ele vai vir? Mano, top demais Então tá aí, galera GLA 200 Ela tem o motor 1.6 turbo Suspensão fixa Rodas Hotform Aro 20 Pneus 225 30 Dois tetão monstro Black Edition Um carro dos sonhos Com certeza É, nós vamos andar bastante com esse carro aqui E, Passatinha Montei as rodas em você Você ficou 10 Mais Muito obrigado pelos rolês que a gente deu Mas agora é a hora da GLA Zona Quem sabe logo logo a gente manda Passat de novo Por aqui Mas ela é brabíssima, né? Ó É linda também Com certeza O Ricardinho vai se fazer bom proveito desse carro Tá certo O Mekona tá aí na garagem Deus abençoe todos vocês Obrigado, Ricardinho E, Quedinha Tamo junto Vê o cachorro Ô, Ítalo Logo, logo eu levo lá pra nós Ô, Tatu Vou baixar mais, tá? Vou levar lá que ele baixa Tamo junto Se inscreve Deixa o like Eu aguardo pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau